O prédio do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, está sendo limpo e desinfetado. As aulas estão suspensas por duas semanas para a realização do trabalho de limpeza depois que um surto de sarna se espalhou entre os alunos. A limpeza interna nos três andares está sendo organizada. Enquanto isso, o prédio fica interditado para as aulas de cerca de 150 alunos. A universidade não divulgou quantos apresentaram os sintomas, que são coceira intensa e pequenas bolhas de água na pele. Mas o contágio está sendo considerado como surto. A sarna em humanos é transmitida pelo contato direto com um ácaro específico. Em geral, dá em locais com aglomeração de pessoas, porque o contato é de pessoa para pessoa. Ela é típica de seres humanos. Não tem nada a ver com a sarna dos animais. A transmissão é entre humanos. É muito comum, é uma doença relativamente comum. Não é questão de falta de higiene.